Qual seria a frequência do voo MET nesse setor? Vou 2104, confia em que o centro. Qual seria a frequência do voo MET Curitiba nesse setor, por gentileza? Vou 2104, frequência do voo MET 13205, alterno 13245. Ok, muito obrigado. Curitiba, voo 2054. Voo 2054, centro Curitiba, estou na identificação, suba e mantém o voo 350. Identificou, solicito 310 como final. Voo 2054, suba e mantém o voo 310. Zona, graças. Curitiba, papapapa, eco, charlie, charlie, transfere, mantendo 250, solicita a atenção 270. Sofa, eco, charlie, charlie, centro Curitiba, estou na identificação, aguarde para a ascensão de voo 270. Guardado, charlie. Guardado, charlie. Palau, charlie. – Curitiba, tarie. – Curitiba, barruco. Eu vou botar um negócio que é o hotel, o hotel está presente e voa direto com o kit. Tem um negócio que é o hotel, o hotel está presente. 1 no 5 no 3, Curitiba. 1 no 5 no 3, após aldeia, intercepto єpizolu 4-5. Obrigado. Martina 1293, contacto Curitiba Center, em 128.04, correction, 128.04. Capão Guarquia Hotel TEL, sento cliente, estudo mantendo voo 160. Capão Guarquia Hotel TEL, sento cliente, estudo mantendo voo 270. 270, Charles. Pode acender para o 330, 2054. Voo 2054, estudo mantendo voo 330. 33, graças. Azul 2951, chame controle Rio, na frequência 126, decimal 2. Bojané 6232, chame centro Brasília, na frequência 135, decimal 55, alterno 24, decimal 8. 305, 55, 25, 24, 25. Xanay 6232, bora Centro Brasília, boa tarde, Xanay 6232, mantendo 360, aguardando 360 Xanay 6232, mantém o nível de voo 360, pra fogo mexendo em mais 5 minutos, o oeste nível 360, um bravo 738 Xanay 6232, Xanay 6232 159U, prosiga 159U, no seguinte, deixa o nível 360 Xanay 6232, suba, mantém o nível de voo 360 159U, pro武来了, Planet Gion, para o menos, 118U 169U, primordial 161U Janay 6232, gira 169U, lixo 149U, pra fogo mexendo em mais 5 minutos, antes ja 169U, nos regra ou mais, um cando 169U, desigual, Adriano 1-5-9-0-Brasilha 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 Azul 4218, chame em exercício de 126, destinal 55. Brasília, voo 591, 13555, descendo para 360. Brasília, voo 591, montanha de N1, nível 360, em 2002. Afirmo. Entra aqui e declara o trato, já informado. Copiado, vai ter que ser, vai aumentar o bloqueado, voo 59. Azul 4218, ainda restrito em nível 890, chame em exercício de 126, destinal 55. Aos cúlios. Alguém. Aos cúlios. Aos cúlios. cliente, desigualdo cê pode deixar de nave lá, para chegar alexão aqui do estado no estado no estado no estado no estado na de emergência, hallou, 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 hallou. Vamos lá. 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 Vamos lá.